Bebo cana, sapo para serrana Não tomo cerveja, sou liso, só bebo cana Bebo cana, cabelo crespo e a pele escura Figueiredo retalhado, a procura da pura Bebo cana, tenta ver e não ver nada Depois de uma meiota, a visão fica embaçada Sente o drama do preço da conta Da dor, dá ódio, mas eu peço mais cana Bebo cana, eu sei quem toma e quem tá fingindo Os cara que me carrega pra eu não ser mais um bebo dormindo A cana, dá muita peia e sela Túmulos, sangue, sirenes, tombos e quedas Passa gelo na cabeça logo no outro dia A consequência das pancadas que levou no dia Periferias, vielas, cortiços Você deve estar pensando, adivinhou? Tô tomando um litro desde o início Bebo ouro e prata Olha se rosa, irmão, veja você que mata Me ver deitado em um leito de um hospital Tomando soro, glicose já é natural Histórias, registros dos litros Não é conto nem fábula, lenda ou mito Não foi sempre dito que os bebo não tem vez Então, nossos boteco não Foi você quem fez, cuzão Eu sou o irmão dos meus frutas de ressaca Comi a carne, agora é sopa e água gelada Tim, tim, um blinde pra mim Sou exemplo de derrotas, tragédias e derrotas O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar Dos coros dele a sequela São poucos que sentam num banco pra beber A rapa guarda, um lugarzinho é só você querer Olho pra trás, vejo os tombos que eu tomei Mó bosta, quem teve lado a lado e quem? Só virou as costas Entre as frases, bares e várias etapas Sei quem é quem? Dos mano e das mina fraca Bebo cana no estilo Pra frente eu vou Sem tremer, sem tremer é frio Entre o frio e a tempestade Sempre aprovar altas doses de pingue e conhaque Pois Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro Vigios liso, mas ama os que andam bêbado Eu fico bêbado, por dentro e por fora Enquenqueiro, poeta e o assunto toda hora é bola Nessa história de goró já perdi minha monarque Falo pros mano que não bebem, não se embriague No tic tac, não enxerga nem mais o ponteiro Essa história de goró já virou pesadelo Desespero? É um elogio Pra quem vive na pinga, a paz nunca existiu Um caldo quente, os mano tudo soa frio Veio um bebim, tomou um caldo e não aguentou e caiu Bebo cana, bebo cana, bebo cana Whisky, metanol, música, baralho Eu também não consegui fugir disso aí Sou mais um Tomar um pó é massa Mas prefiro contar uma história real Vou contar aqui Queimei meu filme Capotei com uma criança nos braços Com um litro de conhaque, um maço de cigarro Veja, quando acordei estava deitado no chão E a multidão me olhando sem nenhuma compaixão Rei, cachaça misturada com mel Que é tão boa de tomba que tome quase um tonel Essa é brasileira, igual eu tenho no mundo Na casa de estrada, o xodó dos vagabundo Luz, cana com limão, tomando ele vai O coitado tá bem embriagado, seu pai Leite, sei que é de jeito, eu sei Bem que você é sozinho, cê não quer tá Bebi, cê não vai ter fé, cê disse que era boa E a sua vela ouviu, mas também tem um disco em Red Bull E o horó de pátria, admitou, não foi bonito, ré Mais time que beber, conhaque, greia, conjuro, beba Fiquem bem louco, embriagado, eu tô um pouco cito Eu acho, só que tem que é na empalhada que eu vim Acabo, eu tomo ela de montão de carnaval